Um homem foi assaltado em frente a um banco na avenida Brigadeiro Faria Lima, em Rio Preto. Olha só essas imagens. A vítima está distraída, mexendo no celular, quando uma moto se aproxima. O garupa desce e encosta um revólver calibre .38 na cabeça do homem e anuncia o assalto. Tudo isso em plena luz do dia, gente. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima disse para os policiais que, como estava com o celular, ofereceu o aparelho para o bandido, mas ele quis apenas o dinheiro. Os bandidos fugiram com R$ 300,00 que a vítima tinha acabado de sacar e eles ainda não foram encontrados pela polícia.